Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex que tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo pra vocês aqui o Alune Battle Royale Galera, eu vou jogar esse game aqui, é a minha segunda partida, eu joguei uma pra testar já Então essa aqui vai ser a minha segunda partida no jogo Essa skin aqui não foi eu que customizei, tá? Ela já veio assim Bora começar já Aqui galera, ó como que é o lobby, ó Todo mundo spawnando aqui, olha que legal Que bacana, eu gostei bastante desse jogo aqui galera Primeira partida que eu joguei, já me surpreendi, achei bem legal E vai ser aquele esquema, né? Todo mundo no avião, ó, começando, ó Todo mundo no avião, daqui 15 segundos, todo mundo vai pular naquela ilha ali E quem ficar vivo até o final é que vai vencer, beleza? Bora lá então Então vamos ver aqui, ó, ó o mapinha, a gente tá vindo dessa direção, tem toda essa ilha Onde é que eu vou pular? Se dá pra pular na... Aquela área ali é boa, hein? Acho que vai cair bastante gente ali Vou tentar cair numa área aqui, deixa eu ver Aqui embaixo, ó, tem umas casinhas ali, espero que eu não caia na água Vocês estão vendo umas casinhas ali embaixo? Ó, tem três casinhas Se eu conseguir ficar vivo aqui, aí eu posso ir pra aquela cidade grande ou eu posso ir pra fazenda Ó, tem mais gente caindo comigo Tem gente caindo comigo, vou tentar entrar na primeira casa já que eu consegui chegar Deixa eu ver quem que vai cair comigo aqui, eles vão vir na mesma casa aqui ou não? Ó, já veio aqui nessa casa Vem nessa também, vou entrar nessa, ó Acho que eu acho que eu tô sozinho Abre a porta, meu amigo Abre aqui Beleza Fechei a janela, galera Deixa eu ver se tem mais armas aqui Não tem Não tem Peraí Vai dar ruim Eu achei que eu tava ouvindo passos Cheguei aqui, né Acertei Não pega me aqui não, meu querido Recarrega, meu querido Não Não, 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 não Recarrega Que demora pra recarregar Aí, foi Esse aqui já foi Vai, pega a arma aí, ó Pega aí Não Não Eu morri já de primeira Demorou muito pra recarregar Vamos ter que jogar mais uma, galera Não deu, não Aviãozão tá chegando já aqui, galera Eu acho que vai ser a hora de eu cair aqui nessa cidade grande, ó Essa cidade aqui vai ser uma boa Acredito que a maioria do pessoal vai cair ali Então, quem sair vivo dali já vai ter grande chance Vai ter grande chance mesmo, ó 3, 2, 1 e... Foi Espero que eu chegue até lá, né Pulei bem antes Não sei se eu vou conseguir chegar, não Vamos tentar Talvez eu abra o paraquedas antes Pra cair lá no final da cidade Vamos ver, galera Bora, bora Vou abrir Vou abrir o paraquedas já, ó Abriu o paraquedas Ó, tem gente caindo bem lá perto já da cidade Força, meu querido Bora, bora, bora Ó, tem esses galpões militares aqui Que parecem ser uma boa Eu acho que não é muito bom cair muito no centro Ó, aquele amigão caiu ali no lugar bom já Porque ele caiu antes Então, vamos fazer o seguinte Vamos ver pra cá Não caiu muita gente aqui comigo, não? Não caiu muita gente, não, galera Vamos entrar Ah, tá fechada a porta Como assim? Tudo fechado Não tem como entrar Ó, tô vendo uma caixa de arma ali, ó Vou tentar chegar até ali, né? Se eu chegar até ali, pelo menos eu fico armado Tá vindo ninguém Aí, boa Cadê? Cadê aquele amigão? Fica atrás dele Sem arma, corre mais rápido Boa, já foi Já foi esse aqui, galera Pega esse aqui, o magic kit Deixa eu ganhar tiro em mim Isso aqui, ó Uma sniper Esse aqui Não é bem uma sniper não Mas vai dar também Tô vendo tiro Só não tô entendendo onde que é Acho que é pra cá, ó Aqui, ó, galera Já foi Já foi O que tem aqui de bom? Eu levei algum dano? Não, não levei nenhum dano Ah Essa arma aqui Até que não é ruim, não Essa aqui, ó Vamos ver qual que é essa aqui A mira é melhor, ó Vai, galera Pra cima já Vou com essa aqui que eu já vi Que tava dando sorte Já foi, mas é essa Tentar usar todas as armas Eu quero pegar um coletão Se eu pegar um colete aqui Vai ser Vai ser top Bora Seguindo a lógica dos outros jogos Talvez a arma azul Seja melhor do que a verde, né Então aqui, ó Troquei Granada Não era uma má ideia Mas aqui do jeito que tá Acho que tá bom Tentar pegar um colete agora Munição Tudo que eu puder Deixa eu ver como é que tá o Storm aqui Não, não tá vindo o Storm ainda Deixa eu trocar essa arma aqui, ó Por um azul Não Não Consegui Bandagem, não Bandagem eu não quero Porque eu já tenho o Medfit Essa cidade aqui é bem grande Mas não tem tanto item assim também, não Tem, mas não tem tanto, né Ó, um coletinho, galera Peguei um colete já Peguei aqui Porque a munição não dá pra pegar Talvez já esteja cheia, né Essa arma aqui eu quero trocar, galera A mira é muito ruim Essa aqui é bom de perto Dá pra trocar os itens de lugar, será? Aqui, ó Ah, gostei Eu vou deixar esse aqui Esse aqui Então vamos ver aqui, ó Por exemplo, tô aqui com a primeira Já mudo pra segunda Gostei, gostei Bora Vamos lá pro centrão Vamos ver se eu acho a galera Parece que só tem Mais seis players, galera Não falta muito, não Vamos achar uma sniper Vamos ver se a gente acha uma sniper aqui Eu troco aquela quarta arma Essa aqui, ó E esse aqui Não é uma sniper Não é também Ó, galera Falta dez segundos pro Pro círculo começar a se fechar E no momento faltam quatro players só Eu matei três no total E além de mim tem mais três Ó, já tô quase entrando aqui na área Vamos ver se vai ter alguém aqui Eu tô começando a ficar com uma visão melhor, ó Ó, passada nesse acampamento aqui Pode ser que tenha uma sniperzinha pra mim, né Se tiver eu vou querer, viu Fogo, tomar cuidado Vai que leva dano nesse fogo aqui, né Eu que não quero perder minha energia Porque eu perdi um pouco do meu colete já Ou quando eu peguei o colete Só veio com aquilo É um player aquilo lá? Não é Parecia um player, mas Não tava dando dano Será que era um player aquilo ali? Vamos ver Não, não é É uma caixa Inclusive tá fechada essa caixa Só tem pistolinha É uma caixinha bem fraca Vambora Achei um player lá na frente, galera, ó Se eu tivesse uma sniper Eu ia atirar nele daqui já Mas eu não tenho Então eu vou tentar ir me escondendo dele Tomar cuidado com o outro, né Porque tem eu, ele e mais um Tá lá na ponte, galera, ó Ó, galera, ele tá ali na frente Naquelas casas Nada de sniper, né Talvez ele esteja vindo pra minha frente aqui já, ó Não Ele tá ali Por aqui eu consigo passar Vou ter que ir pela montanha ali, ó Tá atirando em mim Tá atirando em mim, galera Vou subir, ó Fazendo um zigue-zague Tá ali embaixo Fazer Acertei ele já um pouquinho Tirei mais um pouco de vida dele já Tem outra aqui É a minha irmã gêmea Quase morri Quase morri, galera Eu preciso usar minha bandagem urgente Tô usando bandagem Espero que ele não esteja vindo Minha vida tá muito baixa Rápido Usei Agora é só esperar Ele vai ter que vir, ó Porque a área tá fechando Vem, vem Peraí, peraí Tá doendo É eu contra ele, galera Ah, não A área tá fechando por aqui, ó Nossa Eu tô fora da área Morre aí, meu querido Cadê ele? Tá aqui, ó Não Minha vida tá fraca Foi Acertei mais Não Aê Consegui, galera Royale e Champion Conseguimos ganhar em primeiro lugar Quase que eu morri pra esse amigão Deu bastante trabalho Aê, galera 5 kills na partida Foi uma partida muito boa, né Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloquem nos comentários Pra eu saber se vocês querem que eu traga mais Alone Battle Royale, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau